Opa galera, e aí tudo bem com vocês? Olha só, chegou o nosso microfone e a gente tá dando um upgrade no nosso canal então vou mostrar pra vocês um box dele aqui ó, o ADON BM800, tá bom? Olha só, mostrar um box, chegou agora pra mim tá disponível na minha lojinha, tá bom? Tá disponível aí pra você comprar, é só clicar no link da descrição vou deixar na descrição aí o link, pra você tá efetuando a compra desse microfone aqui, o mais conhecido entre os youtubers, viu? é o mais famoso e é o melhor também, um dos melhores aí em termos de custo-benefícios também beleza? Vamos pro box! Beleza galera, tá aqui nosso microfone condensador, gente, muito bonito, tá? uma pesquisada aí, tá disponível na nossa loja pra você comprar a gente entrega rapidinho pra você, tá bom? ó, pode ser que quando você efetuar a compra ele não venha dessa marca, o ADON, pode vir de outras marcas por quê? Porque esse microfone ele é livre, assim, várias empresas podem fabricar o modelo dele, o BM800 mas é o mesmo microfone, tá gente? É o mesminho, se mudar a marca vai vir o mesmo, o microfone modelo BM800 com as mesmas configurações, tá? original, não tem nada paralelo, falso, nada disso é tudo original e o que a gente tem aí disponível ainda é melhor que ele vem com o manual em inglês, tá? português você não vai encontrar, viu gente? é só em inglês e a maioria deles vem em chinês o nosso não, o nosso vem em inglês não é muita coisa, mas já é alguma coisa, né? pra quem sabe aí em inglês tá ótimo, acabei ativando aqui o nosso teclado vamos tirar ele aqui tô só com a mão opa, olha aqui ó, a caixa vem, tá bom? assim é a caixa original dele e tal e aqui nós temos o bichão e eu vou mostrar pra vocês aqui o upgrade que eu tô fazendo a gente tava com esse aqui tadinho, né? eu mexi nele, gente aí eu coloquei um um negocinho aqui de pano pra mim, de algodão pra mim não levar choque eu mudei aqui a a telinha dele coloquei uma cola quente olha só ficou feinho de longe ele até que ficou bonitinho esse aqui eu esqueci o nome dele o modelo dele mas eu vou deixar aí na tela aí pra você ver e vamos para o BM800 então esse aqui aqui o fio dele o cabo dele o fio dele esse fio eu não vou utilizar tá? mas você vai ganhar esse fio aqui ó ele é XLR aqui na ponta com o P2 aqui pra você conectar aí no celular na placa do seu computador na entrada, né? como eu utilizo essa essa maquininha aqui essa essa placa que ela é uma placa ela é uma mesinha de som da Berig ela é a Xenix ou Xenix 302 USB tá gente? eu não fico pegando muito assim nela não porque eu levo choque e o problema não é dela o problema é eu mesmo que eu levo choque à toa em qualquer objeto até desligado da tomada ó essa placa também você encontra na minha lojinha tá? você encontra ela num preço bem camarada aí tá bom? uma promoção legal aí você encontra ela na minha lojinha a gente entrega rapidinho pra você vamos lá para o unboxing do microfone vamos lá que eu tô doido pra ver se o bicho tá funcionando o pessoal fala muito olha que lindo gente olha como ele é lindo olha que lindo muito bonito, hein? eu não vou ser muito exigente com o BM800 não apesar que eu já tive um condensador profissional pra estúdio eu já tive um Behring P2 um Behring Pro 2 né? um microfone condensador muito top de linha esse aqui eu digamos que ele seja um semi-profissional tá? olha que bonito ele é muito lindo mas o B2 o B2 Pro da Behring é um microfone além de profissional então eu não posso ser tão exigente aqui porque ele foi muito barato tá? só pra você ter uma ideia o B2 Pro que eu já tive da Behring eu paguei em torno de R$ 1.200 ele vinha na maletinha ele vinha no caser de maleta né? muito diferente mas esse aqui pelo que eu pesquisei pelo que eu sei ele tem a a configuração muito boa também dá sim pro cara trabalhar o outro o Behring ele é mais é pra música mesmo coisa mais um público mais né? olha que legal ó já vi o adaptadorzinho aqui eu vi o pessoal falando que tinha que fazer um adaptador esse aqui já veio bom esse aqui é o que o pessoal chama de aranha mas olha só gente eu vou mostrar pra vocês ver se tem condições tem que rasgar né? vou rasgar o que que isso aqui parece com uma aranha? isso aqui não tem nada de aranha isso aqui não é aranha isso aqui é um estabilizador para o microfone eu tenho assim um estabilizador ele estabiliza o impacto né? ele não treme ele não dá impacto se você esbarrar no pedestal ele não vai é... o som não vai vibrar aqui só isso né? e veio também aqui um puff que é muito útil o pessoal gosta de usar aquele... aquela tela mas aquilo além de ser muito feio não muda muita coisa agora é esse puffzinho aqui faz a diferença tá? no microfone gente eu vou instalar ele aqui ó no meu no meu pedestal um pedestal convencional só que eu já fiz o pedido e já tá chegando pra mim o braço articulado que também você vai encontrar também na minha lojinha do braço articulado mas eu vou montar esse aqui desse jeito aqui mesmo pra gente fazer uns testes aqui e colocar o bichão pra funcionar daqui a pouquinho eu volto beleza? bom galera é isso aí ó esse áudio que você já está ouvindo é o som do microfone já já é o áudio do microfone eu não tô falando muito perto tá? posso colocar aqui uns cinco dedos assim cinco dedos aqui a distância se eu falar mais perto ele vai estourar ó eu tô vendo ali no gráfico que ele tá estourando oi, oi e um pouco mais longe também oi, oi, oi tão longe também não fica legal o ideal mesmo é que a gente fale bem perto não tão perto né? o outro microfone que eu utilizava aqui pra fazer as lives eu falava bem perto mesmo e chegava quase a encostar o ideal mesmo é uma uma plaquinha uma placa de som ou uma interface de áudio pode ser aquelas placas que você coloca na placa mãe do computador no slot ou de preferência melhor ainda uma interface de áudio ó tem várias marcas tem a M-Audio que é a marca boa tem a Berg que é a melhor de preço de custo essa minha aqui tá em torno de quatrocentos e poucos reais você encontra na minha lojinha ela é muito boa mesmo ela é uma placa praticamente profissional uma interface de áudio e você pode usar ela sem ser no computador ela vem uma fontezinha de energia então você pode usar ela na sua igreja na sua transmissão se for fazer alguma coisa em algum lugar tocar um violão aí precisa ligar um violão na mesinha de som ela tá aí e ela tem a saída USB pra você conectar no computador no notebook em qualquer aparelho liga e funciona tranquilo gente você pode observar que o microfone é muito bom eu tô adorando a qualidade muito boa o meu ventilador ele tá ligado eu vou aumentar um pouco o áudio pra você ver ele não tá estourando muito e eu vou ficar em silêncio e vou aumentar um pouco o áudio pra você ver a qualidade do microfone da cápsula vamos aqui eu vou aumentar o ganho no meu aqui tá no meio tá tá na metade né e o volume tá bem abaixo viu gente deixa eu mostrar aqui pra vocês como está o meu ganho ó justamente ó o meu ganho tá no meio tá vendo esse canal do microfone eu aumentei um pouco aqui o agudo porque eu gosto né da minha voz um pouco aguda mas eu vou deixar tudo no meio ó se aumentar o agudo ele aumenta o chiado eu consegui perceber isso e o volume tá aqui eu vou aumentar um pouco o volume pra vocês verem ó tá ouvindo o chiado ó eu vou mostrar eu vou mostrar no gráfico aqui no OBS onde eu tô capturando eu vou mostrar pra vocês verem aí ó a qualidade como que aumenta e vou ficar em silêncio ó quer ver ó viu realmente ele tem um chiado um chiado eu não diria que chega a incomodar mas ele tem um chiadinho bem ali quando você aumenta o volume então é é aconselhável mesmo que você fale próximo do microfone se a gente vamos fazer vamos fazer o teste com o puff deixa eu colocar o puff aqui vamos colocar o puff pra dar uma olhada se vai diminuir esse volume do chiado nossa ele é muito bonitinho ele é pequeno agora sim gente agora sim agora com o puff o chiado ele saiu praticamente uns 80% daquele ruidinho daquele chiado só que eu tenho que falar mais próximo e o bom do puff é porque ele dá uma qualidade melhor na voz ele elimina aquele ruído ele elimina aquele chiado que tem que nós estávamos capturando aqui que era bem pouquinho na verdade mas estava eu tenho que falar um pouquinho mais próximo do microfone um pouco mais perto mas não não chego a encostar o lábio na espuminha não estou encostando no outro microfone eu tinha que encostar esse aqui não precisa esse barulho que você está ouvindo é por causa do pedestal aqui ó eu fico esbarrando no pedestal como eu disse já está chegando pra mim o braço articulado eu comprei o braço articulado vai chegar também está disponível na nossa lojinha vou deixar o link da nossa loja aqui na descrição tá bom então galera espero que você tenha gostado do nosso unbox aqui desse microfone maravilhoso o BM800 muito famoso entre os youtubers lembrando que você encontra esse microfone top de linha num preço bem camarada um preço bem bacana você vai receber na sua casa rapidinho chega tá bom na nossa loja tá e o link pra você comprar na nossa loja tá aí na descrição desse vídeo desse unbox vou deixar o link da minha lojinha lá pra você fazer a compra hein pode comprar que a gente entrega rapidinho pra você também tem descontos a gente aceita cartão boleto bancário parcela em até 12 vezes e você vai adorar vai amar esse microfone aqui que ele é muito bom mesmo top de linha temos também disponível a nossa mesinha a nossa mesinha interface de áudio a Berig Xenix 302 e também nós temos um cabo eu não falei né o nosso cabinho pra você ligar aí o seu monitor tá bom tem também na nossa lojinha ele é displayport saída H é displayport saída DVI displayport na placa e vai no monitor DVI tá bom esse cabo é difícil de encontrar eu tenho ele também na minha lojinha beleza e o braço articulado também nós temos na minha lojinha você pode comprar todos esses produtos com desconto bacana camarada cartão de crédito cartão de débito e no boleto bancário pagar parcelado e tudo e a gente envia pra você rapidinho obrigado deixa o like no vídeo inscreva-se no canal ative o sininho das notificações valeu galera